Oi, 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 oi Agora a gente já tá aqui, dentro do avião, né, Otávio? Você tá gostando? O Otávio tá gostando, o Marinho tá ali, ó, concentrado e bora Aracaju. Chegamos em Aracaju, olha só o cajuzinho ali atrás de mim. Pois é, estamos aqui em Aracaju Acabamos de chegar e a primeira coisa que a gente fez Foi colocar as roupas no quarto Colocar biquíni e cair na piscina Essa é pra tirar a onda de patroa Gente, boa noite Olha só, a gente tá passeando na Feira do Turista Aqui na Praia da Atalaia, não é? É, Praia da Atalaia Pra vocês verem que legal Foi aí, vida, você botou o chapéuzinho? É esse É esse que tu queria? É, legal mesmo Foi que eu quero ver Vamos conhecer a Feira Obrigada Gente, que show Um caranguijo aí tem Ah não, mas aqui a garrafa é cortada, né? É A garrafa é cortada E depois eles usam aquele negócio lá pra, sei lá É macho esse? É macho Até Até aqui os caranguijos perseguem nós Cachaça com caju, que delícia Já Já tô apaixonada Muito linda essa loja Agora pare e pense Imagina eu colocando um doce de caju dentro desse negócio aqui Olha isso É caju pra dar e vender Adorei Olha isso aqui Que lindo Show Gente, tudo bem? Mais um dia, domingão aqui em Aracaju A gente tá no mercado municipal que fica perto da Barra do Coqueiro É uma feira de artesanato Olha só, eu vou fazer um giro 360 aqui, ó Pra vocês verem Tem muita coisa legal Panela de barro, travessa de barro Tô assim, encantada Castanha de caju Caju Você encontra muita coisa aqui Muita coisa legal Fica perto da Barra dos Coqueiros E assim, o preço é acessível pra todo mundo Pra todo mundo comprar e levar pra casa e se divertir Olha isso aqui, gente Isso aqui é casca de romã É pra você fazer chá, né, vida? Fazer chá, é pra dar garganta Faz chá Aí se você tá com a garganta inflamada Ele falou que você faz o chá disso e desincha a garganta Serve pra várias coisas Churubeba? É, semia-churubeba Só a marga Pra que que serve? Serve pra costerone, costerone, diabetes, pneumonia, gastro Tomou isso aí e não fica doente mais nunca? O bronco, que vai ficar até o ácido Vai pra fazer arranjo Agora aqui é a parte de artesanato, né? É, semia-churubeba É, semia-churubeba É, semia-churubeba Agora a gente tá indo pra futura casa, né, vida? É Pra onde a gente vai? Simão Dias Simão Dias Simão Dias A outra, tá tudo ansioso pra ir pra casa nova É, semia-churubeba É, semia-churubeba É, semia-churubeba É, semia-churubeba